E você, tá se sentindo assim minha amiga Tartaruguinha? Tem seu ritmo, tem sua natureza, de repente colocaram você num caminho artificial Isso Colocaram você num caminho artificial e olha você se virando Tentando ver se acompanha o ritmo artificial, o ritmo que não é seu Ande no seu ritmo querido e tudo vai dar certo Mas não tente andar no caminho dos outros A estrada alheia destrói a gente Cada um ande no seu próprio caminho Agora se você quiser achar que não tem limite e que pode topar qualquer coisa Você vai ficar cada vez mais nervosa, cada vez mais desesperada E a vida vai ser um desassossego Venha reaprender seu ritmo Porque você pode viver 120 anos como uma tartaruga Desde que você viva no seu ritmo e não violente a sua natureza Venha conversar com a gente Venha em VTV O canal é você O canal é você O canal é você